Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar a Esporte na TV. Nosso encontro diário aqui na TVNH. Se faz de segunda a sexta-feira. E quinta-feira sempre é o dia de velocidade. Mas o Ligeirinho hoje, o Ligeirinho hoje, está dando uma assistência à esposa lá. E me pediu uma licença para não vir hoje. Mas como hoje é o dia do livro, então hoje vamos homenagear o livro. Porque o cidadão veio aqui falar que ia escrever um livro. E sobre um evento que aconteceu durante esse ano. Pois ó que o cidadão veio aqui para me dizer que o livro está escrito. Estamos recebendo aqui o Natal Augusto Dornelis, escritor. E que já fez várias obras do Grêmio. Acho que várias não. A terceira, né? Que se eu não estou enganado. E ele disse que ia falar do Inesquecível Granal 407 5.0. E está aqui hoje. Eu até vou te perguntar. Tu é um idiota, ô Natal? Ou tu é doente? O que tu é, afinal de contas? Doente não. Pode ser que seja um grande idiota, né? Um grande idiota. Porque pequeno... Não, eu digo isso porque hoje em um programa de debate, até vou dizer, eles nunca vão falar em mim, mas eu vou falar deles agora. Naquele programa que a gaúcha tem ao meio-dia, agora até me esqueci o nome. Sala de redação. Onde o Vianney, que estava muito chateado, até porque você fez um livro sobre o Grêmio 407 5.0 e aí ele, como tem o lado dele vermelho, acabou se sentindo até porque o Cacalo recebeu o livro e falou que estava recebendo o livro, que o livro será lançado na feira do livro em dezembro, dia 2 ou dia 3? Não, dia 2 de novembro. 2 de novembro, né? Segunda-feira agora, no feriado. E aí vai ser lançado lá e o livro vai estar, então ele atribuiu. E aí ele ficou indignado como é que uma pessoa, um escritor, alguém tem para fazer sobre um resultado de um jogo só. E aí o pessoal começou a discutir lá que não era um jogo normal, era um Grenal e era, e tanto é que o primeiro Grenal agora está fazendo, agora dia 31 de outubro, vai fazer 31 anos que o Cacalo ganhou, ou melhor, 100 anos que o Cacalo ganhou o primeiro Grenal. E aí eles estiveram discutindo e aí no fim de ele te falar que negócio, o cara é um idiota, o cara é um doente para escrever sobre o livro. E aí, lógico, o pessoal defendeu e aí no fim o Pedro Ernesto, lá o João Almeida Neto, o Cacalo e mais um outro lá havia recebido o livro. Então, lógico, ele quer receber o livro, eu vou te sugerir então que você mande o livro para ele, para ele ver que não tem nada disso, que tu é um grande escritor e não tem nada de idiota e nada de doente, mas eu acho que para ti valeu muito, porque foi num programa de, um dos programas de maiores audiências no Rio Grande do Sul, onde falaram no Natal Augusto Dornelis e no livro Inesquecível Grenal 407, o 5.0, que todo mundo quer saber o que que está nesse livro aí, como é que está o livro, e o livro ficou pronto ou não ficou pronto? A criança nasceu. Olha só, vamos dar um, tem como dar um close aqui, sim? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue botar aqui, ó. Vamos ver, isso, está ali, ó, Inesquecível Grenal 407, 5.0. Lindo, está muito bonito a capa do livro, está bonita. Muito legal, a torcida do Grêmio, né? E o autor é Dornelis Augusto, Natal Augusto Dornelis, Natal porque nasceu no Natal, no dia 25, está aí então, o grande livro, né? E olha aí, ele queria saber, o livro tem 85 páginas, né? Mais 85 páginas. Então, está aí o livro, está aqui então, falando sobre o Grenal de 407, que foi jogado esse ano, né? 5 a 0 fazia muitos anos que não tinha o 5 a 0, tinha o 10 a 0, o primeiro Grenal, mas lá tu não era nascido ainda, não escreveu. Ainda não, ainda não. Então, tá. Claro que o Vianney vai ter que ler o livro para saber os detalhes do livro, mas evidente que não foi nenhum imbecil que escreveu o livro, mas esse livro é um presente para todos os gremistas, porque esse livro é história, ele vai fazer parte da história do futebol gaúcho, ele vai fazer parte da história do Grêmio. Então, nada melhor do que quem está vivendo isso, ter presente os detalhes do que ocorreu e transferir isso para um livro e ficar guardado e ficar eternizado, imortalizado, para sempre. Evidentemente, até uma redundância. E olha, até a camiseta tem, o Natal está com a camiseta preta e bonita, que é azul. E o pessoal está recebendo o livro, o pessoal das rádios, das televisões, todas, porque faz parte da estratégia de marketing. Quem quer ser lembrado tem que se mostrar, evidente, então, tudo isso faz parte da estratégia. Mandei fazer várias camisas também, inclusive... A camisa azul aqui, com o título do livro, a preta muito bonita. A preta, que está comigo. E na branca, né? E tem a branca, pode ser que se quiseres abrir. Com a qualidade, com a qualidade da Malharia Eldar, já do Zé Carlos Caio, né? Aqui, aqui de Novo Hamburgo. Caio, isso aí, olha só. Inclusive, quando eu lancei o primeiro livro, Como é Bom Ser Gremista, foram produzidos mais de mil camisas. Olha só que camisa linda, pessoal. Material muito bom. Muita qualidade, da Malharia Eldar. Azul, a branca e a preta. E a preta, são três cores. Que legal. Então, hoje, falei com o Valdir e nós estaremos, então, sorteando uma das camisetas e o livro. As duas camisetas vão sortear. Qual é o 30654429. Olha aqui, pessoal. O primeiro que ligar vai ganhar a camiseta, isso? Vai ganhar a camiseta branca. Isso. Então, aqui, olha, ligar para o 30654429. E aí vai ganhar a camiseta branca. Isso? Certo. Então, vamos lá, pessoal. Mas, Natal. Deixa eu convidar primeiro o pessoal. Convida, vai lá. Todo o pessoal de Novo Hamburgo, todos os gremistas. O meu livro não é só sobre o Grêmio, é sobre o Internacional também. É Grenal. Até porque o Grêmio não joga o Grêmio sozinho, né? Exato. Então, ele, o nosso adversário, o nosso rival, então, se fala sobre ele aqui também. Então, gremistas e colorados. Está sendo lançado na Feira do Livro, na segunda-feira, dia 2, feriado, às 17 horas. Então, eu conto com a presença de todos vocês lá. A Geralt está convidada, o Gaúcho da Geralt também, inclusive, ele escreveu na contracapa. Várias outras pessoas escreveram também, me ajudaram a fazer os seus depoimentos, que estão aqui dentro. Então, eu espero contar com a presença de todos vocês. Já aproveito para ir na feira, levar as crianças. Feira, leitura, isso aí é cultura. E a sorte que é o dia, hoje, dia do livro. Hoje, dia do livro. Hoje, eu apanhei o livro, não apanhei do livro, apanhei, peguei o livro na editora. E a primeira coisa que fiz foi trazer aqui no programa do Valdir, no Esporte na TV. E o pessoal duvidou, enquanto veio lançar o livro, que estaria o livro aqui. Então, eu até queria ver algumas pessoas que também deram depoimento aqui. É no final, Valdir. Para a gente poder até citar algumas pessoas que puderam. Então, vamos ver aqui. Por favor. O Ronaldo, eu já vi aqui o Roaldo Dornelis, que é aposentado, 63 anos, é conselheiro aqui de Novo Hamburgo. O Roaldo, o senhor Roaldo, está aqui o teu depoimento. E a Dornelis, mas não é meu parente, tá? Ana Amara Martins Ramos, a advogada. A advogada da Petrobras. Muito bem. O Roberto Conze. Não, a Roberta. A Roberta, a Roberta. O Bruno. Essa é uma grenista fantástica. É, o Bruno. Bruno, é filho do Gerson ali, do Gerson da Lista Negra. Da Lista Negra. Então, olha só. São algumas pessoas que deram o depoimento de como sentiram a Karina Dallarosa, né? O Ludwig Larré. Jornalista de Contorelli. Muito bem. O que é aqui? O Luiz Benito. Funcionário público aqui de Novo Hamburgo. Marcos Luciano Martins. Ah, lá o proprietário do buffet Martins, né? Exatamente. Onde vai ser realizado o jantar dos gremistas dia 3 de dezembro aqui em Novo Hamburgo, né? Ele fez um belo depoimento, né? Estéfano, o Nelson Luiz, motorista. Motorista. Quer dizer, várias profissões e outras coisas estão aqui. O Léo Jorio Philips, o Denis Fernando. Damos uma ênfase aqui no prefácio aqui do... Vamos ver. Ah, o Epifânio. Muito bem, está aí o Epifânio, então, que é outro gremistão aqui que... Foi o que comprou a Casa Mata e algumas cadeiras do Olímpico. Várias cadeiras. Então, tá. E o pessoal acabou, então, fazendo esse depoimento. Então, é o livro do Natal Augusto Dornelis, mas tem, então, o depoimento de muitos gremistas aqui. São 55. E o Juliano Fanzac, o gaúcho da geral, aqui, que está sempre com a bandeira do Rio Grande do Sul, um chapéu empardado, está aí. É símbolo da geral. É, símbolo da geral está aqui também, ele que trabalha em Novo Hamburo, está aí colocando e foi já agredido pela brigada, muitas vezes. E já esteve aqui no programa, então, está aí também deixando o seu depoimento. Uma pessoa extraordinária, né? Com certeza. Então, nós vamos falar mais do livro depois dos nossos apoiadores. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.